O Centro Municipal de Educação Infantil, Roberta Gardaz, no Parque do Som, em Pato Branco, ficou mais alegre. Isso graças ao trabalho voluntário do pintor Joelmir Galina, conhecido como Pingo. Ele doou as tintas e o seu tempo de trabalho para dar mais cor à fachada da escola. Como o meu filho participa aqui, a gente trabalha com pintura também, além da fotografia que eu trabalhava antes. Eu continuo trabalhando, às menos, e um dia surgiu a ideia de dar uma mão voluntariamente, fazer uma pesquisada para ter uma ideia de como a gente poderia fazer. Peguei tudo o que eu tinha de cores lá e fizemos um show de cores, para dizer sim, e damos uma colorida para as crianças. A diretora da escola, Janete Aparecida de Oliveira, destacou a importância do trabalho voluntário para manter o ambiente escolar em boas condições. Essa parceria de comunidade-escola é muito importante. A gente tem um suporte da SMEC, mas esta ajuda é muito importante. Olha, a nossa escada ficou linda, graças ao trabalho do Pingo, ficou maravilhosa, as crianças amaram. Então, é preciso essa interação. Para que as crianças venham, se sintam à vontade, é preciso ter essa interação família e comunidade. O trabalho voluntário é muito importante para todas as escolas, além de valorizar a participação dos pais e da comunidade na vida escolar. O presidente da Associação de Moradores do Parque do Som, Valdir Oldoni, também colabora com a participação de amigos na manutenção da escola. Aqui tem o Giovanni, o Henrique e o Paulo ali, que eles foram, eles estão se responsabilizando aí para cortar a grama ainda. Quando precisa cortar, eles vêm. E aí, a gente, e eu só passo um veneninho ali, quando precisa nos peives, mata, foi a larga no meio, a gente está sempre, desde quando a creche foi inaugurada, nós fizemos esse trabalho aqui. E assim a escola vai ficando mais alegre e, com certeza, fará toda a diferença para as crianças. Essa parceria é muito importante, as crianças se sentem seguras de ver seus pais colaborando dentro da escola. A escola se sente apoiada também com as famílias dentro da escola.